E fala galerinha, beleza? Bom, Juni na área, hoje eu vou trazer para vocês um tutorial de como tirar melhores fotos aí no seu Eurotruque para o computador fraco aí, beleza? Então, muita gente vem aqui, né, estúdio de fotos, vai preparar lá o modo que achar mais bacana, né, para tirar aí a foto, eu venho aqui e aí faz umas pequenas configurações aqui, ó, por exemplo, aqui eu tiro toda a força do Blue, aumento só um pouquinho a saturação, aí eu fiz quando eu mexo na turquias aqui, aí vou vendo qual que melhor se adapta, né, amarelo, pá, Prontinho, aí muita gente vem aqui e carimba, captura a imagem, beleza? Aí fica com o gráfico feio e a foto feia também. Eu vou ensinar para vocês um novo método, tá? Vocês vêm e fazem a mesma coisa que eu fiz aqui agora, não precisa bater a foto, mas vem e faz a mesma coisa que eu fiz aqui, prepara o cenário todo, deixa aí a foto já no ângulo de só clicar aqui e capturar a imagem. Então, vocês vêm, clica no ESC, opções, gráficos, e daí então vocês vão modificando tudo para a máxima aqui, ó, R$250,00 e bota R$400,00, aí vem ativando aqui, o reflexo também deixando alto, vegetação, eu não vou mexer na vegetação porque não tem muito mato por perto, né, mas eu vou mexer para vocês verem. Aqui eu vou deixar no alto, aqui eu não mexo, né, para não tirar do padrão para personalizar. Qualidade do clima, eu deixo no ultra, introduzor não precisa, a menos que você for tirar uma foto, assim, do interior, mas mesmo assim, acho que não vejo vantagem. Textura, deixo no alto, e é só isso, né, agora a gente dá um aplicar. Então, aqui agora, né, dá um sim, então dá um ESC mais uma vez, vocês podem ver que já melhorou um pouquinho já, né, a qualidade sim do caminhão. Estúdio de fotos, de novo o modo fotografia, aí eu espero dar uma carregada. Muito bem, né, apareceu aqui, vocês podem ver já a qualidade, né, tudo já mudou. Então, você vem aqui, ó, com um pouquinho de paciência, né, e vai movendo a seta, a tela e o capturar a imagem. É feito isso, deu verde ali, captura a imagem, e pronto, tá feito aí, sua screenshot foi tirada aí perfeitamente, com uma ótima qualidade. E agora, eu só vim e voltar aos gráficos normais que estavam, certo? Aqui eu boto embaixo, baixo, desativado, ultra, eu boto aqui embaixo, embaixo, dá um aplicar, né, galera? Prontinho, esse foi o primeiro vídeo aí, comentado, do ano, né, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? Se gostou, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem, beleza? E quem comentar aqui nesse vídeo manda um salve, no próximo vídeo eu vou estar mandando um salve pra quem pedir, ok? Então é isso aí, galera, compartilha, valeu, falou, é nóis e fui, abração!